Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um arroz caldoso espanhol, que eu comi quando eu estive na Espanha, gostei demais Quando eu comi esse arroz caldoso, eu comi de frutos do mar, não lembro camarão E Patrícia comiu de perdiz ou codorna, maravilhoso Mas nós vamos fazer hoje, só para mudar, um arroz caldoso espanhol de patô Aqui está o cidadão inteiro E você compra isso aqui congelado, já descongelou ontem Aqui você tem as asinhas e moela e o fígado, que a gente vai usar isso aqui para fazer molho E aqui, alecrim, tomilho, sálvia e louro Isso aqui a gente vai colocar dentro do pato, junto com o azeite E essa parte aqui a gente vai colocar dentro da pele que eu vou mostrar para vocês Isso aqui é o urucum, para dar a cor E mix pimenta, o que você tiver em raço E essa aqui é pimenta, pega a pimenta do reino branca, preta, de qualquer cor Amassa ela com a faca Só para colocar a faca assim, amassar só para colocar por dentro da pele também Bora lá E aqui então, aqui tem a mesma coisa que está aqui, está aqui só que picadinho Porque esse aqui a gente vai colocar dentro e esse aqui a gente vai colocar no meio da pele aqui Entre a pele e a carne, isso aqui é alho Então vamos preparar o pato Isso aqui não é o que vocês estão pensando, isso aqui é o pescoço do pato E aqui a gente pode até cortar esse cidadão fora Aí você vai pegar, pega um putelo ou uma faca Aqui ó, vai cortar o pato ao meio Cortou o bicho Falta um pouquinho Saiu pobre Aqui ó, você vai descolar essa pele aqui Passa a faca Descola com a mão mesmo Vai entrar o tempero aqui E aqui a mesma coisa A gente nem sempre dá para tirar com o dedo não, mas não tem problema não Aí você vai com a faca mesmo, está abrindo aqui ó Porque ela muitas vezes gruda aqui Está vendo? Abriu aqui Você deve fazer com o dedo Aí agora deu Você abre com o dedo aqui Aqui é assim, marinada Aí você vai misturar O azeite Está vendo? Aqui é 200ml de azeite É isso aqui 200ml de azeite E aqui urucum Urucum Uma coelhazinha Uma coelhazinha 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 Aí bota um sal Esse sal aqui é um sal do Himalaia Porque eu sou fresco mesmo Mas é Você pode botar uma flor de sal também Ou pode botar um sal comum Pronto E aqui uma pimenta caseira Pronto Aí você mistura isso aqui Olha lá Isso aqui é uma marinada Tem gente que coloca o vinho agora Coloca o vinho agora Mas eu não achei uma boa não E eu estou seguindo mais ou menos Uma receita do Truaglo Que ele bota o vinho depois Então vamos lá Então aqui gente Você vai pegar essa Essa marinada com azeite Você vai Está vendo? A gente tirou a pele É para isso aqui Se você colocar com a pele Absorve menos Pega menos gosto Então O que a gente faz? A gente joga aqui Olha lá Dentro da pele do cidadão Aí você coloca aqui também Olha Botou Tudo de uma vez Aí Aqui ó Depois a gente vai fechar Eu vou explicar Agora aqui ó Eu fiz aqui Aí você vai colocar Para aromatizar mais ainda Você vai colocar Tudo que a gente colocou aqui Você vai colocar inteiro Olha que legal Salve Não precisa desse tanto de louco Duas só de louco Aqui ó Coloca tudo dentro do pato Olha que bacaninha Que o bicho vai ficar Você vai fechar aqui Fechar aqui ó E fechar aqui Viu? Eu aqui Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou dar uma espetada aqui Porque senão o bicho Não vai segurar não Gente aqui ó Você está vendo Aqui ó Eu vou fechar ele Para botar na marinada Para ele não Põe aqui Para ele amarrar o cidadão Para ele não soltar o azeite As coisas estão aqui E aqui Bota um espeto qualquer Pode ser palito O que for Só para dar uma segurada Para marinar Amanhã Quando a gente for Colocar no forno A gente deixa só o espeto E tira a gás Aí Pronto Pronto Gente aqui ó Esse aqui é muito legal É um papel celofane De cozinha Para ir ao forno Tá? Esse papel aqui Esse saco E aí E aí A gente vai colocar O bicho Inteiro De tempo Aí eu vou fechar Aqui ó Tira um pouquinho do ar Não precisa tirar tudo não Vou fechar aqui ó Geladeira Amanhã É só Deixa a noite Amanhã de manhã A gente vai começar o cidadão Pronto Aqui é o seguinte Dois litros e meio de água Mais ou menos Tá? E vamos colocar Um bocado de cogumelo Paris Dois Quatro Seis Oito Oito Mais O cogumelo Ao seu gosto A gente põe Chimete Tá? Bota o que você quiser Aqui bota o cogumelo Aí Pronto Aí Fogo alto Espera ferver Cinco minutinhos Isso aqui É para a gente dar Sabor de cogumelo Na água Que eu vou fazer O caldo do papo Aí pessoal Já Deu cinco minutos Tira os cogumelos Isso aqui a gente vai colocar No arroz de pato depois Você vai tirar e reservar Aqui é só para pegar o sabor mesmo Vem cá Agora ó Esse que a gente vai colocar aqui Que é o fogo sec Ou fogo seco Fogumelo seco Qualquer um Coutinho Aí você vai deixar aqui Dez minutos Esse é um pouquinho mais Você tem que soltar a cor E tem que cozinhar aqui também Também vai para o arroz de pato Quatro horas de fogo Quatro Três horas e meia Três horas e meia de fogo Três horas e meia de fogo Esse A gente faz um furo aqui Inclusive tem um furo aqui Senão ele explode Mas se você colocar o papel Tem um Esse normalmente Eles vem Aí está vendo Está esclado Tem que ser furado Se você não furar Ele explode lá dentro E aí ó Abriu Abriu o celofane De cozinha Tá Olha aqui ó Presta atenção na gordura Isso aqui é lógico Tem o azeite Que a gente colocou E a gordura do pato Que a gente vai usar Para fazer o arroz Então eu vou tirar isso daqui Eu vou virar isso No tabuleiro Depois eu recuro Essa gordura do pato Tá Deixa ela decantando Um pouquinho E essa gordura Simplesmente pode congelar Se um dia for fazer Um magrê Um pé de pato Frito e tal Você pode usar essa gordura Aí gente Aqui ó É Abrindo o pato Aqui ó Soltei o pato Aqui ó Olha como é que ele está Bonitão Você vai tirar isso daqui Ó Bota o rio E vai para o caldo Agora o que a gente vai fazer aqui Vai desossar Que eu não vou mostrar Mas é Vai tirar Só mostrar aqui ó Tira As caninhas Todas Separa Vai botar os ossos aqui Gente Dez minutos Aqui ó Aqui eu botei Quarenta gramas De funghi Não sei se eu falei antes Tirar E deixar o caldo aqui Que a gente vai fazer A segunda parte Agora eu vou mostrar Então aqui ó Desossado Aqui ó Depois a gente vai picar mais Mais Menorzinho um pouquinho A gordura que sobrou do pato Deixa ela aqui Que a gente vai usar um pouquinho Depois congela E aqui esses ossos Que vão para a panela Para ajudar no caldo Gente Pescoço Degolado Fígado Moela Asinha Bota os bichos aqui Aqui já está com um pouquinho De azeite marinada De ontem Pronto Bota aí Uma colher de alho Gente Olha que chique Mostra aqui Aqui a cozinha Que é chique Lecruzé Francesa Para fazer um prato Maior Aí Corou um pouquinho Galera Bota Cenoura Uma Cibola Uma Já está dando aquele pundinho Que vai usar Para o caldo Aqui ó Beleza Aipo Ou salsão Uns três talinhos Quatro E Pode botar um alhozinho inteiro Só para o famoso Gostinho Agora vamos refogar aqui Um pouquinho Tá Deixar Reduzir o legume Eu não vou falar um minuto Não que ninguém me critica Então dois minutos Foi cinco minutos Aqui deu cinco minutos Tá Para fritar um pouquinho A asinha E o pescoço Agora vamos pegar Os ossos que estavam Nela Porque aqui é importante Isso aqui ó Pegar esse gostinho Do Do Fazer um caramelizado Aqui Bota tudo aqui dentro Sem medo Ser feliz Botou Fritar mais um pouquinho Gordurinha do pato Foi junto Alecrim Gente mais cinco minutinhos Tudo junto Agora Um copo de vinho Um copo de vinho Ó Deglaçar com o vinho Olha lá Tirar essa Borrinha de baixo Ó Que beleza Gente Lembrar Vinho Não existe vinho De tempero Existe vinho ruim Vinho bom Então você bota um vinho Esse aqui no caso É um italiano Normalmente eu compro vinho Para colocar na comida Um vinho bom Mas Na promoção Esse vinho de promoção Trinta e poucos reais Não coloca Não coloca São James E assemelhados Porque o que importa Aqui é o gosto Daí o gosto Do vinho Vai aparecer na comida Aí gente Aqui ó Já deglaçou Cinco minutinhos E vamos passar Tudo que está aqui Para o nosso caldo De cogumelo Que beleza Se sobrar um caldo Desse Ele faz até um arroz Com isso aqui Só o arroz Ao invés de usar água Põe o caldo no arroz Olha que maravilha Que vai ficar Também Aí galera Botando aqui Vira tudo aqui dentro Ops Pronto Aí gente Esqueci de uma coisa Botar o amarradinho O buquê garnir Louro Aqui eu botei Acrescentei alecrim Louro, salsa Tomilho e alecrim Pega a pimenta De moça Tira a semente Joga aqui dentro Zimbro Zimbro é essa sementinha Aqui ó Acho no supermercado É da onde faz o gin Então ela é muito perfumada Aí você só Dá umas quebradas nele E joga aqui dentro também E bora para ser feliz Quanto tempo? Vinte minutos Trinta minutos É Para dar um sabor Já que o prato é espanhol A gente vai colocar Um pouquinho De pistilo Que é o açafrão É O pistilo do açafrão Da planta Aqui ó É só um pouquinho Mais um pouquinho Coloca aqui O pistilo E delicadamente Já esse caldo aqui É o nosso caldo Pode fazer isso com água Já que a gente está aqui Vamos botar aqui Esse babado Bota aqui ó Bota aqui Para a gente hidratar Com o caldo quente Não fervendo Mais quente Deixa ele aqui Aqui gente Caldo pronto Deixou meia hora Deixou meia hora Vinte minutos Meia hora Vamos coar O sujeito Vai deixar esfriar um pouco Uma Uma cebola Picadinha Aí ó Ela vai pegar Esse Esse Fundinho da panela Que fez Pato Fez tudo o que Aí vai mexer Deixou Bom de cozinhar Em panela boa E esse aqui ó Você bota a pronta Alho É Quatro dentes de alho Quatro dentes de alho Picadinho também ó Só dá o grau Deu o grau Aí eu preciso Que isso aqui Vai dentro do arroz Depois Prontinho Agora Que que é a ordem Essa A gente vai colocar O cogumelo Aquele cogumelo Que a gente fez o caldo Coziou no caldo Tá vendo Piquei ele Aqui tem o O chimete O paris E o E o funce Nossa É porque vocês não podem sentir O cheirinho aí Mas tá bom demais Fogo alto Agora Depois de um minutinho O famoso Um minuto Ervilha Pode colocar congelado Compa aquela congelada Já coloca congelado Não precisa descongelar não Não fica ruim Aí ó Pronto Rapidinho Aí o pato O tanto que deu o pato 2,5 kg de pato Pato congelado 2,5 kg inteiro Deu isso aqui É bastante Na hora que você tira Acho que é pouco Mas na hora que você vai desfiando Fica bom Agora é misturar aqui E reservar Lembrar que isso aqui Óbvio já tá assado Então é só dar um grau aqui Ó Misturar Os cogumelos Com a ervilha A ervilha é a gostaria Eu botei 100, 150 Se quiser mais verdinho Bota 300 Sem problema não Bota o tanto que quiser Mesma coisa Os cogumelos Então é isso aí Vai de cada um Eu acho que aqui tá bom É só pra dar um colorido Pronto Gente aqui ó Se quiser Nós vamos colocar Um pouquinho de cheiro verde Só o cebolinha Tá vendo Bota só um pouquinho Depois se quiser Completa no arroz Panela esquentando É O caldo Dos cogumelos E etc Já aqui esquentando E O pato tá aqui reservado Na dele Então vamos fazer o seguinte Ó A parte do arroz Então ó Azeite A gordura do pato Pra isso Colocou aqui Aí nós vamos esquentar Esse prato aqui Que é um prato espanhol É esse arroz aqui ó Arroz bomba Qualquer marca Mas é o arroz bomba Ele serve pra paella E ele é Utilizado pra fazer Esse arroz caldoso Ah Os ingredientes É Linguiça Galabresa Defumada Fogo alto Linguiça Aquela vez defumada Partida fininha Aí você vai colocar É Cebola Primeiro a gente vai É Fritar um pouco A linguiça aqui né Cebola Alho poró Isso aqui é o Pistilo Já com caldo Também Já cortadinho Eu cortei todinho Que pequenininho O arroz Dois tomates Sem pele Sem semente E isso aqui é macadâmia Que é um tipo de noz Que é A gente botou no forrinho Aqui Nesse forrinho aqui Pra sal Só pra ela Dar uma Douradinha Aí ó Fritou Cebola Alho poró É um alho Pequeno Alho poró Pequeno E uma cebola Cebola Você tá vendo Que ela tá cortada Mais grossa né Mais grosseira Não é Cebola picadinha não O alho A gente já colocou Aqui no pato Então não precisa De mais alho Não precisa Alho demais Só o alho poró Olha ó Cebola E agora Deixar soar um pouquinho Aqui agora Aquele açafrão Que eu falei com vocês Vai jogar aqui ó Ó a cor A cor galera Isso é maravilhoso Então vamos lá Vamos botar o bomba Vai colocando Vai misturando Vai arregando aqui E aí passaram uns 5 minutos Vamos botar aqui Um vinho de arroz O famoso saque Um pouquinho ó Só pra Degracou o arroz Degracou com um pouquinho De saque Vamos botar o nosso amigo Aqui ó O famosão Pato Então aqui ó Passar aquele Refogado Do pato Com Os legumes Como diz Cloutro Agu Que maravilhoso Gente aqui ó Tudo na panela E agora Vamos ao Nosso caldo Tem que estar bem quente O caldo De legumes Com cogumelos E etc Tem que cobrir o arroz Lembrar gente Que esse arroz Chama-se caldoso Então ele é muito molhado Aí gente Arroz caldoso De pato Então aqui vamos empratar É lógico A gente vai botar Isso aqui na mesa Mas se quiser Fazer uma frescurinha A gente emprata O sujeito Arroz Uma coisinha aqui de cima Aí você vem Dar um grau aqui no azeite Pronto Tira o verde a gosto Macadana Que a gente já colocou no forno E enfeita o prato Está pronto Bon appétit E aí pessoal Hoje Vou parar Nossa Vou ficar Vou filmar Vou filmar Senão fica tudo Vai Isso não vai dar certo Então pega É que negócio De coisa Deixa o pobre aqui Estevano Fígadozinho de pato Que é o famoso É de ganso É de ganso Suagrado Não tem nada Foi mal É de ganso Fim 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 Obrigado.